Música Salve galera, Douglas Panda te dará com o primeiro vídeo aqui do canal de Horror Show Esse jogo aqui foi indicado pelo nosso parceiro aí, DGBR mano Vamos ver se é realmente incrível aí, é um jogo de terror, beleza? Já apareceu aqui as primeiras opções pra gente poder tá fazendo de início de jogo, tá? Oi, eu sou a mente principal e criadora deste espetáculo e aqui estamos todos nós Deves ter imensas perguntas, segue-me e vou mostrar-te até onde vai o fundo do poço Eita pega, jogar como sobrevivente, então vamos lá, escolher o seu lado Vamos ver aqui Mona é um verdadeiro soldado com uma atitude de quem veste um fato blindado e coragem como arma Ela odeia receber ordens, utiliza os seus aliados apenas para seu próprio benefício Está na hora do espetáculo Eita pega, mano, não sei nem como é que é isso aqui não, hein, mano, vamos jogar Beleza, tá à espera de jogadores Então Mona Apareceu mais três jogadores ali Eita, sortudo Ah, a gente tem que fugir dele, né, mano, não sei, vamos ver aqui o que a gente tem que fazer, hein, galera Tá, pega, bicho, que negócio sinistro É melhor nem tentar tocar-nos Tá, vamos ver como é que funciona aqui este jogo Encontre uma maneira de escapar, controle a tua personagem com um joystick Beleza Tá Pra onde a gente tem que ir aqui Vamos ver como é que a gente escapa Ajuda Se tiver mencionado, pode ser um kit de primeiros socorros Ah, entendi O que é isso aqui Ah, bloquear a entrada Vamos, vamos bloquear a entrada aqui Beleza, vamos lá Bloqueia o buraco para que seja mais difícil de apanhá-lo Beleza, a gente precisa disso daqui Aproxime para interagir, beleza Repare a caixa de fusíveis Agora vamos completar aqui outra tarefa A gente tem que completar essas tarefas aqui, ó Complete tarefas para abrir uma rota de fuga Eita, pega, que susto Tem outros personagens aqui, mano Deve ser, deve ser muito isso daqui, né Vamos completar mais algumas tarefas Cara, eu tô fazendo as coisas aqui Vamos andando Aqui, ó Apareceu Opa, corta a lenha Perfeito Eu acho que aqui a gente fez Eita, pega Corre, 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 mano Não, 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 não Corre, 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 corre Eita, pega, mano Não deu tempo, morri Caraca, que sinistro, mano E agora? A gente foi preso E agora? O que a gente tem que fazer aqui? A gente foi preso, mano Os intuitos do maníaco entram em ação Quando ele se aproxima Não te deixes apanhar Tá, um morreu E o que eu tenho que fazer aqui? Ah Tenho que colocar a sequência Ai, caramba Ah, ele conseguiu me soltar, mano Beleza Conseguiu se soltar Peraí que a gente precisa de cura Vamos fugir Fuga é disponível Foge Ah, a fuga tá disponível Ai, caramba Não deu tempo, mano Ah, matou Foi os dois Caraca, bicho Peraí que a gente tem um tempo ali Ah, apareceu uma carinha ali Já era, mano Olha lá, ó Não sei o que ele tá fazendo com a gente ali Prendeu a gente de novo Peraí, vamos tentar sair Caramba, mano O barato é bem difícil aqui, hein, mano E morri, não deu tempo Caramba, mano Barato é sinistro, hein Recompensa Não consegui levar a equipe toda sozinho Resultados Nossa, mano Vamos tentar aqui de novo Pegar a recompensa Obter Ganhaste um bônus extra Agora recebe toda a sua recompensa Beleza Progresso Caraca, mano O barato é sinistro Tem que ser rápido ali, viu Tem como trocar A atualização disponível Vamos ver Encontrar Mona Temos recursos pra fazer a atualização Da tua personagem Vamos melhorar, então Demoninha extração Nível 2 Tá bom Vamos melhorar aqui Aqui a gente tem as outras coisas Armazém Armazém Artigos de loja De grátis Pra usar Não, comprar Não quero, não Características Beleza Então ele está no nível 2 Depois a gente tem Ó, tem outros níveis Que a gente vai liberando ali Vamos jogar Mano Jogadores à espera Vamos ver se a gente pega O esquema do jogo aí, tá Morremos A gente tem que cumprir Os objetivos Pra fugir, mano Ó lá De novo O mesmo O mesmo grandalhão lá Simbora Beleza Agora a gente tem que ser rápido, tá Vamos cumprir aqui Os objetivos Vai ter O que é isso aqui Ó, parece que tem uma ferramenta aqui Beleza Já dá um Não sei muito o que é isso aqui Pera aí Combustível encontrado Vou mandar por aqui Eu não sei muito bem o que tem que fazer aqui não Encontre o módulo Pera aí Tá, tá ok Vamos continuar por aqui Tomara que esse Esse carinha não venha em cima da gente Ó, aqui é o mapa, tá Pra gente poder tá Ó, mano Então a gente tem que vir aqui pra baixo, cara Um já foi pego, ó Um já foi pego Ih, rapaz Tô vendo que eu vou Aqui, ó Vamos consertar Reparar a caixa de fusível Tá reparando Reparar a caixa de fusíveis Pra fazer a eletricidade Chegar no portão e fugir Ó, um foi preso Beleza Então vamos reparar isso aqui logo Beleza Um objetivo concluído Perfeito Vamos continuar por aqui Ver se a gente encontra novos objetivos O ruim que não dá pra abrir Ai, 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 ai Ele viu, ele viu, ele viu Ele quase passou aqui pela gente Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui Deixa eu arrumar isso daqui Pera aí Perfeito Vamos continuar por aqui Caraca, mano Eu tô dentro da casa agora Ó, já encontramos O, 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 opa Agarra-pomba Vamos ver o que mais tem aqui Pra gente poder tá cumprindo o objetivo Ó, um morreu também Mais um, mano Beleza E vamos pegar isso daqui, ó Cadê? Dá pra gente pegar? Não, não dá pra gente pegar, não Vamos ver se eu consigo sair daqui agora Ah, se tiver meus ferimentos A gente não tem ferimento, né Ó, o monstro Ele tá vindo, ó Ih, caramba Ah, ele vai pra ele Bateu Tá, pega, bicho Tomou, tomou Não, não Fecha, fecha, fecha Corre, corre Ih, mano Não deu tempo, cara Maluco Que barato sinistro Que barato sinistro, velho Deixa eu ver o que aparece aqui Beleza Levantei Ó, eu acho que dá pra usar ali a cura Ó, dá pra estar utilizando aqui a cura agora Beleza Ó, e tem aqui os locais pra gente poder estar indo, ó Beleza, ó A gente tá onde? A gente tá bem aqui A gente tem que ir lá pro outro lado, mano Simbora Já usamos aqui Vambora Tem que tomar cuidado, tá Aqui já consertaram Já aparece O monstro Ele tá por perto, ó Caraca Eu vim pra um área aqui Ah, mano Achei aqui um preso, ó Vamos soltar ele Aê, garoto Esse aqui já era O ruim que a gente tem que ver o mapa, mano Olha lá Ele tá indo se curar, né Ó, ele já prendeu mais um, cara Vamos dar uma olhadinha por aqui Ó, eu acho que ele tá vindo atrás de mim, cara Arrombaram a fechadura Vamos ver se dá tempo Caraca, eu tô sentindo Invadiu o painel Portão pra fugir Vamos ver, vamos ver se dá tempo Ó, ele não tá por perto Arrombaram a fechadura Aê, garoto Foge, foge, foge Ah, moleque Conseguimos fugir, mano Caraca, o barato é bem sinistro E não poderia ser de outra forma Então, ó Maluco, o barato é estranho Mano, nossa Eu não obter Não, 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 não Propaganda Do nada aparecem as propagandas aqui, mano Não quero não Beleza? Então é isso, tá, galera Deixa eu fechar aqui Progresso da conta Recolher Nível 3 Atualização, ó Acho que Decentes como Alice Alcaíra na Toca do Coelho Novo mapa disponível para todos São os incríveis Continuam a graciar este jogo É, novas formas de escapar Ó, o seu verdadeiro propósito Concordo Beleza? Agora dá pra gente jogar também Como maníaco, mano É isso mesmo, ó Beleza? Só que o negócio é o seguinte Se vocês gostarem, aí, galera Agora eu vou trazer uma gameplay E a próxima gameplay Jogando como maníaco A gente se aventurou aqui Como sobrevivente Beleza? E agora a gente vai trazer aí Essa jogatina como maníaco Então eu conto com a ajuda de vocês Agora se você gostou da gameplay Deixe seu likezão no vídeo, aí Se inscreva no canal Deixe seu comentário positivo também Sobre o jogo, tá? Pra eu trazer mais conteúdo, mano Qualquer coisa aí A gente tá logo no início aí, mano A gente vai trazer mais coisas aí Beleza? Então, um grande abraço E fui! Tchau, tchau! E aí